Bom dia, galera. Há alguns tempos atrás eu havia gravado um vídeo e dando uma alternativa a essa crise política que o Brasil está. Mas eu não ativo a questão, por exemplo, do presidencialismo e de coalizão. Isso se dá porque o Brasil, a Constituição Brasileira foi pensada para o parlamentarismo e não para o presidencialismo. Teve a eleição que o povo escolher monarquia parlamentarista, presidencialismo parlamentarista ou presidencialismo. Mas o povo na época não tinha tanta instrução e votou no presidencialismo. Só que nossa Constituição foi pensada por um país parlamentarista. Homens como o senhor Ulisses Guimarães, que em toda vida política dele não teve nenhum caso de corrupção. E muitos outros elaboraram a Constituição baseada no parlamentarismo e não no presidencialismo. Só que o povo votou por presidencialismo. O que acontece? A nossa Constituição, apesar de ser presidencialista, mas na prática o país é parlamentarista. Por quê? O presidente, que é escolhido pelo povo, ele necessita de, em nome da governabilidade, fazer o quê? Fazer conchavo com partidos políticos para quê? Para manter a governabilidade, né? Aí surgem os mensalões da vida, essas coisas elementares que dificultam o nosso país, né? E isso é que resume as dificuldades do regime igual o nosso. Porque por mais que a pessoa possa até ser honesta, ela tem que se corromper pra quê? Pra, 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 que, como governar, corrompendo de que forma? Tendo, tendo, é, que oferecer cargos, oferecer dinheiro pra deputado e senador corrupto votarem os projetos, por quê? Se não oferecerem isso, não votam. É o tal do faz-me rir. Ninguém apoia um governo pensando no projeto político do determinado partido. Apoia pensando em receber algum, receber cargo de ministério. E isso que faz o presidencialismo de coalizão ser tão falho. Por quê? A pessoa tem que subornar os caras pros caras trabalharem. Literalmente é isso. Talvez o parlamentarismo não, 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 evitaria mais isto, né? Mas Esse parlamentarismo às escuras do Brasil é que faz do país um, 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 ter um sistema político corrupto e corrompido desde sua origem. E no mais, falou, galera.